Fala, pessoal! Estou aqui hoje para falar de notícia boa, principalmente para as nossas crianças da rede municipal de ensino. E eu poderia estar vindo aqui dentro de uma sala de aula destacar os vários investimentos que foram feitos, como a instalação de câmeras, a instalação de televisão, a instalação de ar-condicionado, a modernização do quadro branco. Tudo isso desde 2021, que a gente iniciou com a nossa gestão, a gente vem melhorando a infraestrutura das escolas e, principalmente, das salas de aula. Mas eu estou aqui ao lado da nossa secretária de Educação, a Márcia, para dar um destaque da primeira entrega de uniformes escolares, versão 2024. Uma bandeira para o nosso governo desde 2022, que a gente vem levando o que há de melhor para as nossas crianças. E nessa versão 2024, a gente vai estar entregando, se liga só nos vídeos, um short masculino, duas camisetas, um short ciclista feminino, uma camiseta regata e um short saia, também feminino. A gente entrega ainda uma mochila, um par de tênis, um par de papete e, para os nossos bebês das nossas creches, a gente entrega esse lindo par de tênis aqui, todo trabalhado e fechado a velho. A gente entrega aí todos esses itens agora e, ao longo do ano, a gente vai estar entregando jaqueta, calça, camisa manga longa, meia e estojo para as nossas crianças aí, que poderem desfrutar de um grande ano escolar, que é esse ano de 2024. A gente segue trabalhando e levando o que há de melhor para as nossas famílias e, principalmente, para as nossas crianças.